Shalom Ahri, Shalom Ahayot, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo comigo, Claudio Herodá e hoje nós vamos falar sobre o mês de Avi e esse é um mês muito triste para todo israelita, para todo Yerudim e para todos aqueles que amam o povo de Israel. É um mês onde aconteceu muitas tragédias, é um mês de muita tristeza, muita dor. O que eu quero falar mais nesse vídeo é, assim, o povo de Israel é um povo muito guerreiro, é um povo muito sofrido e é um povo que vem lutando e enfrentando adversidades por centenas e centenas de anos. Mas é um povo que nunca foi abandonado por Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, e é um povo guerreiro. E eu ouvi um Javi falar esses dias e ele falou uma coisa muito interessante. Os judeus foram expulsos de vários lugares, mas eles não fazem papel de vitimismo, eles não ficam chorando. Ah, nós, né, que carregamos o sangue de Herodim, ah, perdemos tudo e agora somos coitados. Não, levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos vencer de novo. Se a gente venceu antes, a gente vai vencer de novo. Porque o nosso pai é o Deus, né, de todo o universo, é o dono do ouro e da prata, é o dono de tudo, e nós vamos vencer de novo. E isso é muito forte. No mês de Yaví, no mês 9, é um mês que marca muitas coisas, muito forte o que aconteceu com o povo de Israel. Deixa eu falar um pouco sobre os judeus, no caso, já que esse vídeo, a gente vai falar disso. Eu não conheço nenhuma cultura no mundo inteiro tão expressante, tão forte quanto a cultura judaica. Os Herodim, né, os judeus, ficaram na diáspora por mais de dois mil anos, sem terra, sem casa, e foram espalhados pelo mundo inteiro, e vivendo na diáspora, e não deixaram, não deixaram a sua cultura, não foram influenciados, né, os meus antepassados, e os de tantos outros, não foram influenciados por outras culturas. Tivemos os judeus na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Rússia, na França, aqui na América do Sul, na Argentina, no Brasil, em vários lugares, né, tirando aqueles que foram forçados, né, por exemplo, os Bnei Anussin, que são os novos cristãos, cristãos forçados, aonde os avós dos Bnei Anussin, na verdade, né, foram forçados à marra. Os Bnei Anussin não estão só no Nordeste, né, estão em grande massa no Nordeste, isso não é ensinado nos livros de história, mas a maioria do povo brasileiro tem sangue judeu e israelita. Quando os, por exemplo, Cabral, Colombo, Colombo era judeu, isso não é ensinado. Cristóvão Colombo era judeu. Por que ninguém ensina isso? Por que eles não querem que essas verdades venham à tona? Então o povo se espalhou por todos os cantos e conseguiram manter as suas tradições. Se não fosse o povo de Israel, não teríamos hoje a Bíblia como temos hoje. Se a Brida Redachar já houve tanta alteração, imagino que seria do Taná se não tivesse sido os judeus que tivessem guardado, né, o Taná, mantido ele intacto. Então o povo passou dois mil anos na diáspora, fora da sua casa, e ainda assim não foram absorvidos pelas culturas em volta, eles absorveram as culturas. Então é um povo de uma história fantástica, um povo de uma história incrível. Alguns acontecimentos que aconteceram no dia 9. No dia 9 tivemos a destruição do primeiro templo, tivemos a destruição do segundo templo, tivemos o início da primeira guerra mundial, Tivemos o começo da Inquisição Espanhola Portuguesa, Foi no dia 9 de haver que a Inglaterra expulsou todos os judeus da Inglaterra, Tivemos, quando Roma dominou definitivamente Israel, Foi no dia 9 onde matou milhões de erudins, de judeus. Então o mês 9 é um mês de dor e de tristeza, E amanhã, no dia 9, que vai ser dia 9 do mês de Aver, Os judeus do mundo inteiro fazem um jejum de 25 horas. Nós iremos fazer um jejum de 25 horas, E esse jejum vai ser sem comer e sem beber água. Sem a ajuda de Hashem nada é possível. Só podemos fazer tal coisa com a ajuda de Hakadosh Baruhu, Bendito seja Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Irei fazer o jejum das 25 horas de alimento, Não vou comer nada. O jejum é, ele sempre cai no dia 9. No caso teria que ser hoje, Esse vídeo ia ser gravado na sexta-feira, no dia 8, E começar, na verdade, no dia 9, né? Começa hoje, o jejum começaria hoje, No anoitecer, né? No começo do dia, né? No começo da noite. E iria até amanhã, no final do Shabat. Só que não se pode fazer jejum no Shabat. O Shabat é um dia de alegria, Então no Shabat não pode-se fazer jejum. Então o jejum será feito no dia 10. Ele vai começar amanhã, A final do Shabat, Assim que aparecer as três estrelas no céu, O Shabat já acaba. No Shabat vai começar hoje, na sexta-feira. Então você está vendo o vídeo no Shabat. Um Shabat Shalom a todos. E que o Ruah do Eterno venha ser sobre a tua casa, Que você possa se santificar, E buscar Hashem de todo o teu coração, De todo o teu entendimento. Amando o próximo como a ti mesmo, Ou já é amando a ti mesmo, né? Você não faz para os outros, que você não quer para ti. Então o Shabat, não é lícito fazer jejum no Shabat. Então o jejum vai começar amanhã, no final do Shabat, E vai até o domingo, uma hora depois, né? São 25 horas. Então vai acabar mais ou menos no domingo, 7 horas da noite. Olha, eu vou tentar fazer o jejum de comer e beber. Se eu não conseguir, o Eterno sabe todas as coisas. Se for da vontade dele, eu vou conseguir. Vou passar o dia orando por isso. Não vou fazer vídeo amanhã. Porque se ficar falando muito, a boca dá muita sede, né? Então é um dia para nos resguardarmos, Ficarmos mais calados, Buscando o Eterno. Esse jejum é feito na memória das pessoas que morreram, Pelos nossos dois templos que nós não temos mais, Por toda a covardia que foi feita com o povo de Yehudah, Com o povo Yehudim. O povo de nós, Mashiach, Yeshua Hamashiach, Que era um Yehudim, era um rabino, Era um mestre. O maior rabino que a Terra já viu, era Yeshua. Então, esse jejum é por todo o povo de Israel, Por todos os judeus. Vamos fazer um jejum, então, de 25 horas. Você que me assiste, e é um Yehudim também, Eu convido você a fazer o jejum Da manhã, do pôr do sol da manhã, Amanhã no Shabbat, tá? Sábado, até um pouco, uma hora depois do pôr do sol do domingo. Então, a gente vai fazer, eu vou deixar na descrição desse vídeo, Pra quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição desse vídeo, Uma matéria, um link, Com todos os acontecimentos do dia 9, dia V. Não confunda a V, que é abril com a V. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, Um link, com a matéria, Quem tiver interesse, veja lá, Ela tem todos os acontecimentos, com as datas, com os dias, Podem ser conferidos, pra quem não acreditar, Podem pegar lá as datas, E podem conferir, tá bom? Então, esse mês 9, o vídeo já vai encerrar, já. Esse mês 9 é um mês de tristeza, Um mês de sofrimento, Mas, no dia 16, Já é um dia de alegria, As coisas mudam, Porque o povo de Hashem, É um povo alegre, E a gente logo levanta, sacode a poeira, E vamos pra próxima. Mas esse é um jejum, Muito importante, Não é um mandamento, É uma lahá, Mas é uma lahá muito boa. Então, em breve, Eu já preparei o vídeo, Sobre qual judaísmo você quer seguir, O judaísmo do Talmud, Ou o judaísmo da Torá, Da Sagrada Torá. Eu fico com o judaísmo da Sagrada Torá, Os Yehudim ortodoxos, Não nos reconhecem como um Yehudim, Mas, eu não tenho nada com isso, Quem eu preciso que me reconheça, É Ederê Vavere, E seu filho Yesha, né? Então, Ederê Vavere, Me reconhecendo como um Yehudá, Um Yehudim, Já tá maravilhoso, já. Eu irei fazer um vídeo somente sobre isso, Por que não podemos ser considerados um Yehudim? Cremos que o Eterno é um, Cremos que ele é indivisível, Incalculável, Imensurável, Cremos que o seu nome é sagrado, O nome deve ser pronunciado de forma invã, Cremos que só o Eterno criou todas as coisas, Só ele é criador, E o resto, E tudo que for fora dele é criação, Todos os preceitos nós fazemos, Fazemos as nossas rezas, Fazemos as nossas, As nossas mitivotes, Guardamos tudo que tem que guardar, Então por que nós não somos um Yehudim? Bom, O vídeo vai ficar por aqui, Então o vídeo é pra lembrar que, Neste domingo, Vai começar no final do sábado, No final do sábado, Será 25 horas de jejum, E nesse jejum tem algum, Tem algumas coisas que não se pode fazer, Não precisa ficar falando, né? No jejum a gente não vai comer na aula, E vamos nos privar também de coisas, Que sejam, Não vou dizer ilícitas, Porque em coisas ilícitas, Não é permitido na hora nenhuma, né? Mas coisas que vão causar prazer, Então, Vamos passar o dia em jejum, Em oração, Em busca da Hashem, Para que ele possa nos guiar, E melhor fazermos a sua vontade, Então lembrando que o mês 9, É um mês de tristeza, É um mês de dor, O mês 9 não é o dia 9, Vários acontecimentos, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Holocausto, A Inquisição Espanhola, A expulsão dos judeus, A da Inglaterra, Muitas e muitas coisas aconteceram, A destruição dos dois tempos, Como eu disse, Roma matando mais de um milhão de judeus, Tudo foi no dia 9 de Avi, Então amanhã, Você vai estar vendo esse vídeo, Vai ser hoje pra você, À noite, Hoje assim que escurecer, Jejum de 25 horas, Não pode tomar nem água, Mas aquele que não conseguir fazer, Dá água, Toma água, Mas não coma, Faça o possível, Pra fazer o jejum do alimento, Tá bom? Quem conseguir fazer com a água, Baruch Hashem, Bendito seja o Eterno, Nosso Rei, Que nos santificou com os seus mandamentos, Grande é teu nome, Ó Yahro Sevaot, Bendito seja ele, Bom, É... O vídeo vai ficar por aqui, Quem não é inscrito no canal, Já se inscreva, Deixa o seu like, Curte, Compartilha, E... Nos vemos no próximo vídeo, Se assim o Eterno permitir, Em breve eu trarei o vídeo, Ao qual o judaísmo pertencer, A qual você quer pertencer, E mais alguns vídeos especiais, Que eu estou gravando pra vocês, Falar sobre o Sidur, Falar sobre as orações, Sobre as rezas, Sobre o Rismitivolt, Sobre as tradições, E fazer vídeo sobre tudo isso, Então, Agora eu vou mesmo, Fiquem todos na paz, Vocês estão vendo o vídeo durante o dia, Então, Um excelente Shabbat Shalom, Coma, Beba bastante, Não exageradamente, Agula é pecado, Mas coma, Se alimente, Se hidrate bastante, E peça muita força, Para ele revavir, Para que ele te ajude, E você tenha força, Para fazer o jejum, Tá bom? Quem for jejuar, Não comente com ninguém, Não precisa ficar comentando, Porque a gente faz isso, É para Hashem, Não é pra nos enaltecer, Nem nos engrandecermos, E sim ao Eterno, Estou falando aqui, Porque eu preciso passar a mensagem, Então, Fiquem todos na paz, Que o Rua da Atena seja sobre todos, Link do WhatsApp está na descrição, Tem um grupo, Retorno a Iderê e Vavê Rê, E tem um link do grupo, Estudos da Torá também, Os dois links vão estar na descrição, Tá bom? Fiquem na Santa Paz, Até mais, Shalom, Fui!